Parabara, barabaro, sou monstro desde novo Perdão pela minha rocança e ser marra de jogador É que eu sou rei dentro do campo, quando tô atacando Eu faço toda a quadra, vira um filme de terror Troca a porra do beat Agora É que se chama do beat ex, o rei prevalece Desde que eu era criança, todo mundo me seguia Se o bloco é mais um teste, então me diga moleque Você quer ser como eu, mas nunca chegaria esse dia Primeira fase, vencendo meu jeito Na segunda, tem que depender de alguém Pergulho, não mexe Vou colocar sem dúvida, venho, devoro, tudo sem ninguém Se ganhando outro time, eu roubo um jogador Foda-se Tá 2x2, então me diga o que eu faço Só joguei Parabara, por favor, toque a bola Eu não vou tocar, ponto final Eu vivo e jogo de acordo com a minha Filósofia, imperial E já que você me recrutou achando que eu no time te farei ganhar Cometeu um erro chamando uma fera que não tem capacidade pra domar Por que será que mesmo eu sendo melhor ninguém gosta de mim na partida? A resposta é porque eu sou maior O maior egoista chegou Eu tenho o rei Estã tropeilando quem tá na frente do gol Aquele velho que toca terror É louco, é louco Parou, parou Se eu chego lá, mas cabelo Se eu ordeno, quero que você me obedeça Eu mereço ficar com a glória Então, mexe assim Se acordou com o bem da minha vitória A partida começou, isso não é 3x3 Esse zague, cê não entendeu, é todo mundo contra o rei Tem duas pessoas te marcando, toca a bola Escuta bem, eu prefiro morrer Do que tocar a bola para alguém Ok, ok, eu nunca vou cooperar Então tudo bem, eu vou te usar de risca pra marcar E do que cês falta, pede, não faça a sua parte Parte, mas cê bom que sabe o seu limite Jogue como quiser, apenas no metro vale Se eu jogue a doce e o medíocre Eu não entendo, eu tô sendo superado Tem o que ser o melhor do mundo Você é só um pobre coitado Ele nem me deixa falar Até que enfim tocou a bola Rei medíocre Deixa-se, para o bem da minha vitória Se eu não sou o protagonista Então, o que é que me resta agora? Acho que eu posso me tornar um vilão Que tudo devora Sinto que se eu tocar a bola novamente Errou meu estilo de jogo Para sempre vai mudar Mesmo eu tenho total certeza Que vamos seguir em frente Eu sinto o peso tão forte que não me deixa passar Então não Não vou tocar a bola Investe em sua insta Que eu vou te devorar de volta Dessa vez só eu sou o topside Esca, adversário, acredita, só veja o que vou passar Então, o Izagi Nagi pode ser protagonista Se eu vomito no bilão que tudo pode devorar Mas quer ver, vou passar a história que eu escrevo A bola gravando a rede da crédito, isso acabou E a partida finaliza A partida mais disputada de todas Os jogadores do Blue Lock enfrentarão a sessão sub-20 do Japão Espera, tá tendo substituição no meio do jogo Quem é esse jogador número 13 que acaba de entrar em campo? O seu nome é... Pará, pará, paparou Cê na minha frente cê não se tocou Me segue a pista e eu te demorei Obre a bola de você E meu primeiro gol da gay Eu sou rei O componente não me atrapalha Porque dentro desse jogo Eu só tô caçando o Isaac O Maricórcio jogou Temo um rei Atropelando quem tá na frente do gol Aquele É o que tá caçando 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 Má, lá, 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 lá Seu jeito a mais cabe a seu ordenou Quero que você me obedeça Eu só é Eu mereço ficar com a glória Então Deixa se ele acordou Com o bem da minha vitória A CIDADE NO BRASIL